O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você disse que eu ia dar um dia com consequências. Você não pode passar antes? Quem mais você lavou antes do Magno? Quando a gente vai... Vá! Eu não vi. Eu não vou discutir esses assuntos. Não me pressione, não. O que é isso? O que é isso? Eu já sei tudo o que eu preciso saber. Não tenho mais de aprender. Ah, meus parabéns. Ele gostou da lâmina. Olha aqui, olha. Olha a lâmina. Tô com medo de ficar em pé. O que foi? Tô vendo que ficou em pé. Pronto, chegamos. Chegou! Ah, começou o demônio! Dark Souls é demônio. Tiago morto. Ah, esse ele imbora. É muito chato. É muito chato. Quadrado! Quadrado! Bum! Matamos! Bum! Não pega, não pega. Não. Não pega meu filho. E aí, não pega. Certo! Pelo! Certo! Peguei pelo anel! Pronto! Pega, pega. Pega! 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 Eu quero fazer o Gerof aqui Gerof! Ah! Ai que saco, se der algo esforço Eu gostei mais do Lâmina, eu não gostei tanto do Machado Eu gostei do Machado também, mas eu gostei mais do Lâmina Ok? Não, 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 não Nossa! Vida! Aí! Vida, vida, vida! Na vida, na vida, muito importante Ah, que saco! Bora! Destrói! Ah, que legal! Destrói! Volt! Secret! Vem de Hell High Vem! Rapazes, só um aviso Os túneis que estou vendo aqui em cima Indicam que um dragão passa por aqui Já matamos esse dragão Ah! É mesmo? Então... E como foi? Bora! Que veio o episódio do dragão e a gente matou Vem do Kátia É a energia da memória É a energia da memória Morre Ah, vou na porrada Deixa eu dar uma aqui Vem aqui Ah, não fiz É pra defender Vem Deixa eu dar uma desparta Desparta Ah, eu quero chutar ali Vem e falou, mas tudo bem Vamos ver se eu jogar aqui Tem que ser a lama, né? Não dá, tem que ser o machado Bum Fogo Falta nada Galera, vamos começar o objetivo O objetivo É aqui Tem que ser o machado Ah, tem que ser o machado Bora Olha como você está Eu vou, eu vou fazer Eu vou fazer Tô 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 Machado Sempre o machado Tô 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 Uma. 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 E assim ficou pronto. Pronto, galera. Conseguimos. Nossa! Câmara Oculta de Odin, mas não tem boquilha, né? Tomara que não tenha, né? Tomara, 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 tomara que não tenha nenhuma malquilha. Nossa, é um labirinto. Não, é um labirinto. Ah, velho, tem malquilha. Pera aqui. Ah, meu, tem malquilha. Que saco. Tudo bem. Pera aí, tem malquilha. Opa. Que saco de malquilha. Vou montar, vou montar, vou montar, vou montar, vou montar. Eu tenho medo de malquilha. Nesse jogo tem medo de malquilha. Você disse que isso me tem medo. Tchau, malquilha. Que bom nesse jogo tem malquilha. Mas eu não gosto de malquilha. se você quer ver um vídeo aqui, não comenta aí. Deixa o like. Quero bater mais de like, galera, dozinho. Não, não sou o YouTube. Poupa, desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Vida. Aí. Vambora. Ah, que dá pra destruir. O objetivo é aqui, galera. Pronto. Objetivo feito. Esse que era o objetivo. Volte para o cube. Agora tem lâmina. se você quer. Pode conseguir a sua mão. Coelha de mata. Você não acata, minhas lições. Eu fiz tudo que você pediu. Vou dar o buíjo na lâmina, se você quer. Pode conseguir a sua mão de volta. Não tem dinheiro. O que que vale a ter? Não, tem dinheiro. O que vale a ter? Olha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, opa. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, velho. Que bicho é esse? Meu Deus, meu Deus. É um ancestral de gelo. Não sei como você matava com gelo. Ai. O ancestral da neve. Meu Jesus Cristo. Morri. Morri. Eu matei o devorador de almas foi bem fácil. Mas o ancestral de gelo deve ser fácil também, né? Batei o ancestral de pedra, devorador de almas e o ancestral da geda. Vamos lá. Vamos lá. Por favor. Vamos lá. Meu Deus. Machado. Sai, sai. Pega o cocô. Pega o cocô. Pega e joga mesmo. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Puta que pariu. Isso daqui deve ser muito difícil. Tem pouco a vida, né? Que medo. Tudo bem. Não importa. Bora. Vamos por aqui. Vamos acabar com eles. Calma. Meu Deus. Rápido, 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 rápido. Vou jogar nele. Quando ele abrir o peito, eu jogo. Tá, galera? Não deu tempo. Sai, sai. Tem medo dele. Ah, queria matar ele. Ah, ele me matou. Não dá. Não dá. Não dá para jogar cristal nele. Bode cristal. Tem que jogar sempre, galera. O machado, tá? Ok? Tem que jogar o machado. 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 Ai, ai, ai. Meu Deus. Ai, ai, ai. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Puta. Pariu. A porra. Tudo da mãe. A porra. É por que ela não chega no ancestral. Ele é muito bravo. Esse cara é muito bravo. Ele é muito bravo, por exemplo. Eu já matei um devorante de almas e um acessor de pedra. Vai estar na peliche. Se eu não me enxergo, eu vou colocar na peliche. Eu vou colocar na peliche. Vamo por aqui. Morra. Ainda não. Só não morra. Acho que era porra. Machado. 10. Tô gravando por quê? Vou pegar. Tá. O que vai? Outra aí. Esse daqui. Meu Deus. Morrer. Já volto. Vai. Com as nossas bliques. Ah, tenho que dar uma chai pra ele. Não, não, não. Vai lá. Vai lá. Vamos tentar nos vigílios. Espera. Vigir. Tem que desviar. Puta coelha. Morri. Mas eu vou acertei. Mas eu vou acertei. Nossa vida tá pouca. Puta merda. Essa vida tá muito lixo, galera. Eu tenho que almovar a minha vida, tá galera? Mas eu não peguei todos os baús. Vamos. Por aqui. Não vá lá. Paridão. Meu Deus. Sai. 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 Puta. Pariu. Ei. Otário. Eu tenho que definir. Esqueci. Pega o corpo. Eu tô. Joga ali. Joga ali. Joga ali. Não sai. Quase aí. Não vou acertei. Não sai. Quase aí. Ah, velho, eu tava, eu tô, eu só tava, eu queria atirar, mas ele jogou o, 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 o gelo, né, como que eu chamo, ah, o frio, ele joga o, a fria, a friada, ele joga, joga um gelo, joga um gelo, um raio, um x, o raio tratou em mim, eu tenho que defender, eu preciso machado, não preciso das lâminas. Bora lá. Ai, ai, dá um tiginho aqui dentro. Não, 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 não. Vai. Eu, sexo ali. Merda. Crito Sai, sai Eu tenho que ir num lugar bem longe, galera Cid, eu tenho que ser assim Vamos trair ele pra cá Vai, vem, avalho Cardão Cadê a perna? Cocô Merda Não, vagabundo Crito, que tem demência Vai, vai, vamos trair Vamos trair ele pra um outro lugar Puta Que porra, puta porra Nunca me ensina essa, agora nós Pode já, onde eu vou, tá o ancestral DG 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 Vai, não me irritar Eu não gosto disso Espera Vai. Anda, meu. Pega, pega. Tome. Aí. Aí conseguimos! Agora só... Espanca! 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 Mas finalmente consegui! O acertar da GEDA vem pra cá. Vem! Vem! Eu trai ele bem pra cá. E levou lá o bar. Volta! Vem pra cá. Vem! Quer alguma coisa? Vem no chão que ficou. Joga! Vem! Vem! Só espanca! 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 Vai! Mata! A besta! A besta! Morreu besta! Ok? Agora vamos embora galera. Finalmente matamos! Bicho bem demorado. Sim! Bicho muito demorado. E pode pro objetivo né? Bicho bem chato e demorado. Ok? Bicho bem! É o sexo da GEDA. Tem o... 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 Devorador de almas. E o sexo da pedra. Eu matei três. Bora! Bora! Ai que divino! Ai, pegamos... O modo Rage já ficaria bem... Mas enfim, vamos embora. A gente vai pegar o cocô e joga. Ah, Deus, eu tiro. BOOM! Aí já voltamos. A gente vai tirar isso daqui. Não, Crate. E... ...vou deixa eu tirar isso daqui. O que é? O que é que vem aqui no Kenneza? Como tem aqui no Kenneza? O que vem aqui no Kenneza? NOMINHA? Isso, eu vou tentar, isso daqui, vai, eu vou deixar isso, não, vai, vai, chegou lá, eu vou sair daqui, e vai lá, vida, 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 olha, um que eu odeio o outro, a gente vai empatar, né, ah, eu voltei, que mentira, bora, aqui, 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 não, vai, coitão, vai, coitão, isso daqui, ó, vai, tudo isso daqui, até isso daqui, cuidado, adeus, eu não pego um foco de bom, vamos lá, vem pra cá, pula, aqui, não dá pra pular, né, aqui, o objetivo, sim, aqui, o objetivo, vamos lá, atreus, pode ir, esse jogo não é referente de Las Ovoas, sabe, galera, sim, esse jogo não é referente de Las Ovoas, quem já viu minha sede de Las Ovoas, vê no card, se você quer que eu trago Las Ovoas no universo, só comenta, comenta aí, hashtag, eu sou game, e comenta aí, eu quero Las Ovoas, hashtag, eu quero Las Ovoas, tá, será que é aquilo, ah, vamos, vamos esquecer, como depois disso, machado, 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 não, não dá, tem que ser com a lâmia, lâmia, o que faz, nossa, ó, peguei, oba, tem que ver, tem que ver, Ah, gostei, vou equipar, pronto, vou equipar, vou botar isso daqui, opa, Vou botar isso daqui, opa, pronto, vou botar isso daqui, opa, pronto, agora sim, eu vou botar isso daqui, vamos, bora, olha, sim, você não dá pra, dá pra pedir, vou botar pedir nele, você não dá pra pedir na minha blade, não dá pra dar pedir, vai pedir, já, e 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 já, é já, e já, e já peguei, e já, ovoar isso? no ahorção Vamos ver. Madura. Nossa! Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero também tem essa daqui. Ui, ti. Tenda nova. Nossa. E quatro, cinco. Vamos ver. Vamos ver. E o Matheus. O bar. Vamos ver o Matheus aqui. Olha, esse que eu queria, mas não tem dinheiro. Matheus. Bora galera. Vamos ver a gente vir pra cá. Não, mentira. O objetivo não vai pra mim ficar. É pra cá o objetivo, né? É pra cá o objetivo. É pra cá o objetivo. É pra cá o objetivo. Já voltamos. Ô Kumi. Voltamos. Vai. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Toma. Kabuki. vai... Vai... Turma. Vai! Justa porta! e aí a e aí e aí e aí e aí e aí e aí ela passou no limite toma já tô ficando bravo vai desativar tem mais aqui ah esqueci do atreus poeira dos reis esqueci do atreus esqueci um bauzinho dá pra gente pegar então cuidado olha que eu ia pra Nilf Rai deixa eu ver liberamos o Nilf Rai liberando o Nilf Rai destruir destruir destrói destrói ai peguei fogo aqui não podemos conseguir o machado tem efeito mas as lâminas tem vamos lá antes preciso de vida preciso de vida com o inferno eu preciso de vida com o inferno eu preciso de vida com o inferno eu vou morrer ai vida precisou vamos lá vamos lá galera vamos lá vocês dois esse silencio esse silencio eu não faço vamos lá vamos lá eu não faço o trágão 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 para cá, né? Agora todo mundo para ser objetivo para cá, né? Bora? Vamos lá? Chegamos! 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 Já voltamos. Vamos lá? Deixa eu vir para cá, né? Pronto! Vamos lá! Pronto! Agora dá para enxergar. Opa! Chegamos! Inxergar. E assim vai vir e vir e vir e vir e vir e vir e vir. Vai. Sua, 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 sua. Pronto! Ai, que bonito! O caminho vai e o Iturrai! O Iturrai, o Iturrai, foda-se! E o Iturrai? E o Iturrai! Hum! 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 É lindo, né? Oh, eu me lembro que... Cara, me dá! Ai! Que susto! É o Waldo! É o Walde! O que? Mas eu não matei ele! Como assim? Eu matei ele no segundo episódio! Vem, eu não quero também! Ah! O velhinho ia pro Waldo! Vai! Tira, tira! Eu sou um Deus! Eu consigo! Toma, Waldo! Eu pus meu flecha! Ah! Isso dói! No saco do Kratos, coitado! Não bate! Me leva no lugar! Eu posso ficar mais toca! Ah! Ele botou o cabelo! Que droga! Esse cara! Ele nunca não morre! Não me chame de noob, tá? Não me chame de noob, tá? Nunca ele não me chame de noob! Nem na gameplay, tá? Vem! Morre, demônio! Não morreu! Ah, não! Eu gostava! Meu Deus! Não! Você quebrou o portão! Era o único caminho pra ir outro rai! Seu filho da puta imensa! Que isso? O que foi um palavrão! Ele jogou um palavrão! É! Vai lá, Bivete! Hoje mesmo! Esse cara... Baldo fala bobagem! Vai! Deus! Vamos, Kratos! Calma, garoto! Você ainda não está pronto! Meu Deus do céu! Ai! Deu no Kratos no coração! Morreu o Kratos! Não morreu! Ele não morreu! Baldu, tu vai pagar caro! Ai! O seu pai estava certo! Você não está nada pronto! Pode fazer o favor de segurar ele! Ai! Doeu, Matheus! Ele segurou o Ateu! Ele fez o Matheus! Quilo da mãe! Vem! Vem! Hora do... Hora... Não! Hora do... Hora do Rambo! Hora do Rambo! Hora do Rambo! Jesus oculta Kratos e ateus! Quer dizer... Jesus oculta Kratos vs Balder! Você não sabe quando desistir! Vem! Ai! Vai! Espanca! 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 Toma! Toma! Balder! Chega! Mas eu te matei! Mas tu não morreu! Ele é imortal! Ai! Tem que bloquear! Tem que bloquear né? Boquei! 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 Tem que desviar! Oficial! Ai! Tem que desviar! Mas eu pegoi! Marjantã! Espanca! as bolsas não conseguem controlar foder ai tem que dar porrada ai tu mulher desvia toma trota ai ai tem que desviar desbloquei errou quase um momento bloquei, bloquei, bloquei errou errou ai morri sim galera o baldo me venceu vou chamar de balda dele mais fácil eu toço o vídeo tava 6 minutos toma de novo toma 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 estou toma 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 嗎 toma pelo uma camento o que a gente fala ai 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 bloquei bloquei sei que bloquei a galera ai ai tem que dar suco tem que dar porrada ae 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 se ae sei que seu entendi ae 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 Eu vou Que quando ele fazia isso Tá mais bem difícil, galera Morri De novo Essa pouca vida é uma merda, galera Essa pouca vida é uma bosta Porque Eu tenho que amortar muita vida Porque a minha vida tá Toda ferrada Toma Toma Vai, vai Toma 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 Pisa na cara do teu de novo Pisa na cara do Baldo de novo Boquei, boquei De novo E aí E aí E ele está chegando. E ele está chegando. Ah! 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 Ai! Você está escudando? E aí 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 Vida de bosta Essa vida é muito bosta Eu vi minha vida se tivesse Almoçar com ele no outro dia Eu conversava, galera Essa vida é muito, muito bosta Toma Que sapos Vamos pisar na cara dele Bloqueia 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 Aí Toma Ah Não vai fazer certo Pronto, galera Tem que fazer certo Tem que segurar o botão E aí 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 Essa vai ser parte da mão E aí 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 Toma, 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 morreu, errou, errou, ai, 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 morreu, 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 morreu galera, vai me comunicar, viu, mas eu vou conseguir matar o Baldo, não, eu acho que no final eu mato, pelo ultimo episodio, já multou, tava morrendo, quase morrendo, ah, droga, tudo bem galera, o Baldo, o Balder, é muito, ele, eu matei no episodio 2 e ele, mas ele mor, ele, ele voltou, de novo, no episodio 19, Toma, 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 esponja, esponja, toma, 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 vai, 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 pensa na cara, isso não, você trouxa, ai, eu tenho que fazer, vai, buquei, 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 Direita, esquerda, direita, esquerda, puta que pariu, direita, esquerda, direita, esquerda, Vai, 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 vai Porra! 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 Tem que bloquear a fanta! Tem que bloquear a fanta! Tem que sair um bicho deformado! Esse cara é rucco! Não! Não! Vou morrer! Bate saco, hein! Vamos ver, então! Toma! 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 Vai! Toma! 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 Tem que fazer isso! Defende! Toma! Você não vai me deter! Eu vou acabar de morrer! Toma! Toma! Por que? Por que? Toma! Que pariu, Peito! Peito! Qual é o problema? fodido... Faz um fute. Tem que 37 milions! Toma! 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 Tim! Tendo é fin. Saí... Os sahos da escravidão. Toma, toma, toma Cratles Cratles Ah, vai tomar no... Vai tomar numa piroca Que saco, hein? Porra, que saco Vou ter que ver de novo, porque essa vida é muito maconheira Saco, a gente não dá pra falar bem, porque a galera... Opa, tá? Vai que eu tô meio ansioso e nervoso Bloqueia o coitinho da puta Desbloqueia Vaginal Quem porque acha o vadio? Vai dar uma espada Toma Toma A gente ficou tão brava Eu fiquei muito estressada Galera Ok, a gente tem que Bora Matar Esse filho Da Mãe De Balder Toma Toma Pisinha a tua cara O Tadio É o mesmo ponto que despede, tá galera? É de um boquinha Aí Aí Eu tenho que fazer tudo do jeito Vai Merda Vai Vai Vamos lá Cuidado Merda Não Então Vou morrer com a mãe Caraca, eu vou morrer Morri Morri O Valdo Venceu Tudo bem Ok Eu vou morrer várias vezes nessa parte Porque essa minha vida é uma merda galera Porque tem que aumentar a minha vida Que nem os outros youtubers Eu vou ter que começar tudo de novo Toma 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 Vai Morre Tempo Tempo Tchau Tempo 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 Toma! 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 Ai! Eu não vou dar! Merda! Eu vou acabar com você! Errou? Ai! Toma! 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 Toma seu lixo! Toma aí doido! Toma! 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 Ai! Ai! Não desiste Matheus! O Baldo, ele é só um inimigo! Não encaixar. Eu matei no episódio 2, não pode avisar. Merda. Turma. Meu Deus, eu consegui. Galera, consegui. Consegui, Galera. Espanca. 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 Toma. 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 Seu lixo. Seu pedaço de cocô. Toma isso, Baldo. Meu Deus, o dragão. Eu vou chamar esse dragão de... De ló. Não, ló. Eu vou chamar esse dragão de... Esse dragão eu vou chamar de... Canela. Oi, Canela. Como é que vai? Ai. Ai, velho. Coitado da casa do Canela. Ele era tão jovem. Meu Deus. Bugou. Consegui, ela. Consegui. Consegui passar dessa parte. Consegui passar dessa parte. Agora corre. Olha o Canela. Corre, corre, corre. Vai, vai. Corre. Corre. Eu quero muito bater no Baldo. Sim, eu vou bater no Baldo. Esse pedaço de cocô. Né? Cara chato. Não interessa, Broc. Não interessa, Broc. Não interessa, Broc. Não fiz uma pergunta. Vai. Vem. Vem, Baldo. Hora do longo. Pedaço de cocô. E quando a ponte abrir, o peso de Asgard vai esguardar você por inteiro. Ai. Toma. Sai, Baldo. Cara chato. Meu Deus. Meu Deus, né. Timo. Não. 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 Me escute. Eu quero ajudar. Solta agora o empato. Ele, você sabe disso. Com esse cara. Não aguento. Meu Deus. Meu Deus. Pô. São real raio, galera. Sai, Baldo. Tá chato. Morre. Morre. É, tu morra. Tá chato. Vai cagar, Baldo. Sai, sai. Sai, cachorro. Sai, cachorro. Aí. Ah. Pronto. Pronto. Tô aqui. Não vai. Não se mexa. Bora. Você vai me ouvir sem abrir a boca. Eu sou seu pai. E você, menina, não está normal. Você está impaciente, irresponsável, desobediente e descontrolado. Isso precisa acabar. Agora. Você vai honrar sua mãe e abandonar esse caminho que escolhemos. Ainda dá tempo. Essa discussão não acabou. Estamos aqui com você, Baldo. Não se esqueça disso. Olha o atraso, galera. O Kumi. Volte para o Kumi. Concluído. Galera, acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe o like. Inscreve o canal. Então foi parte 20. E muito obrigado por todos por acompanhar a série. Desculpe falar para a série. Até a próxima. Tchau, tchau.